Olá, sou Arlen, um dos autores do artigo científico titulado Validação do Instrumento Reduzido Diabetes 21 para Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde entre Pessoas com Diabetes. O trabalho é produto de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros, financiado pelo CNPq. Foi publicado na Epidemiologia e Serviços de Saúde e hoje vou contar um pouco sobre sua execução e seus principais resultados. O trabalho teve o objetivo de analisar a validade, confiabilidade e interpretabilidade de instrumento reduzido para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde entre pessoas com diabetes. A qualidade de vida é frequentemente afetada por problemas de saúde associados ao diabetes e para medir esse desfecho, que depende do julgamento das pessoas, são utilizados questionários confiáveis. Entretanto, muitos são longos e não são específicos para doenças com o diabetes. Para ter um instrumento confiável e mais curto, realizamos um estudo de validação entre 2016 e 2018 e verificamos o quão confiáveis eram as perguntas desse instrumento para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de usuários da atenção primária saúde de Montes Claros, no estado de Minas. Partimos de um instrumento já validado no Brasil em 2009, chamado Diabetes 39. A partir dele, desenvolvemos o instrumento mais curto, denominado Diabetes 21. O novo questionário apresentou consistência interna e estabilidade adequadas, atestada pelos resultados do alfa de Kronbach, 0,91, capa maior que 0,60 em todos os itens e coeficiente correlação entre a classe 0,91. A pesquisa demonstrou que o instrumento mais curto, o Diabetes 21, é capaz de avaliar a qualidade de vida de pessoas com diabetes de forma confiável e mais rápida. Obrigado. Obrigado.